Santo Antônio de Posse, cidade pequena do interior de São Paulo que tem cerca de 24 mil habitantes. Mas eu tenho certeza que você a conhece. Afinal, seu cidadão ilustre faz questão de divulgar este nome diariamente para todo o Brasil. É claro que estamos falando do nosso amigo José Ferreira Neto. Ele jamais esquecerá suas origens e agora nós teremos a honra de conhecê-las. Neto fez questão de levar sua esposa e filhos para esta gravação. A pandemia o afastou dos familiares da cidade por oito meses. As abordagens começaram logo quando saiu do carro. Em Santo Antônio de Posse ou na Posse, para os mais íntimos, não tem jeito. Todo mundo se conhece e todo mundo se encontra por acaso. Meu pai estava no bairro do Zé do Dene aqui. Ali? É, o bairro do Zé do Dene. E aí eu nem vi porque a cidade é tão... Meu pai veio fazer compra no supermercado. Ah, foi por acaso então? É, não, é. Foi por acaso. Agora a gente está aqui no clube, né? No União Posse. No União Posse, é. Aqui foi seu primeiro contato com o campo de futebol? Aqui foi tudo onde eu comecei. No União Posse, treino de quinta-feira com o mais velho. Jogando com o Guilherme, que era o nosso treinador. O Guilherme, a propósito, o Guilherme está aí. E ele não sabe, e ele não sabe, a gente armou uma surpresinha para ele. Ele não sabe que você está chegando. Bora lá bater papo com ele? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, a gente está tipo... Nossa senhora. A satisfação é boa. Tudo bom, Guilherme? Vindo do teu, tô. Quanto tempo que a gente te vejo. Bastante. Neto, qual a importância desse homem na tua formação? Ah! Ai! Tudo começou com o Guilherme, né? O Guilherme, ele tomava conta de todos os meninos. De todas as categorias. A importância da minha formação, para eu ser o que eu sou hoje, para ter conseguido todas as coisas que eu consegui no futebol e também agora como apresentador e documentarista, ele é parte fundamental para eu ter conseguido isso. Ele era a gandula no clube quando não jogava. Por conta do seu diferencial em campo, chegava a atuar com os mais velhos do time. Lembra absolutamente tudo. Não esquece um nome, momentos. E a disciplina do primeiro treinador o marcou. Fiz uma vez que o Guilherme me deu uma suspensão forte, assim. Acho que eu fiquei uns três meses sem... Três meses? Acho que foi uns três meses sem jogar. E o banco era ali, ó. Mas eu nunca questionei. Não, falei para eles isso. Nunca questionei. A minha... A minha suspensão. Você lembra o que você fez? É, eu fiz uma coisa errada. Xinguei todo mundo. E o Guilherme, como sempre foi disciplinador, ele me afastou, mas eu nunca questionei não voltar. Aí tinha jogos e eu ficava sentado do lado dele, molequinho. Nunca pedi também para voltar. Passou um mês, dois meses, aí eu me lembro perfeitamente, cara. Ele estava sentado ali e ele dirigindo o time. Aí ele falou assim, pode buscar sua chuteira. Mas a minha chuteira já estava comigo. Eu sempre trouxe ela. Na expectativa que ele pudesse deixar eu voltar a jogar. Você nunca pediu, mas você tinha esperança. Eu não sabia que uma hora ia acabar, mas o tempo era o dele, não o meu. Ele tinha que fazer isso. Para que eu entendesse que eu não tinha que fazer as coisas que eu fiz. E eu, quando ele falou, foi uma felicidade. Foi muito bom. O Neto foi bom. Sempre foi o cara bom. O papo e a emoção no campo continuaram. Seu Carlos, pai do craque Neto, também participou. Assim como o seu Wilson. Para quem não sabe, este foi o maior atleta que viu jogar na cidade. Seu primeiro ídolo no futebol, o maior até hoje. Tanto que, por pura admiração, nunca usou sua camisa. A 10 do União Pocense. Mas será o Benedito. Quanto tempo. Que bom. Fico contente, viu? Está tudo bem, né? Eu torço para você sempre, viu? Sou o maior jogador da posse. O União Pocense disputou também a terceira divisão. Eu era gandulo e o serviço já jogava. Ele já aparecia aqui. Ele vinha de Campinas. Ah, ele vinha desesperado para nos ajudar. E esse respeito todo para o senhor, essa admiração? Ele me conhece já e não sei, né? Acontece que ele tinha o respeito comigo, mas ele carregava uma liberdade de expressão de falar o que ele queria. Ele me chamava, muitas vezes, mandava eu para aquele lugar. Com respeito. Com respeito. Seu Wilson. Mas ele dizia assim. Pode falar, como é que é? O senhor Wilson, o senhor vai tomar no ****, viu? Entendeu? Senhor Wilson, com todo o respeito, o senhor vai tomar no ****. Mas ele já chamava muita atenção. Ah, pô. Aí ele já era. Quando ele foi para o Guadalhami, nós já sabíamos que ele era um... Era diferenciado, né? Era um jogador que não tinha... Ele era diferente. E a presença do seu Carlos no clube é fundamental para contar a história do filho. Na porta do Neon Pocense, quando criança, Neto vendia cachorros quentes para ajudar na renda familiar. Então, o cachorro aqui é a entrada mesmo. Mas eles fizeram tudo aqui, tá vendo? Mas eu ficava aqui, ó. Ah, você já ficava na parte interna. É, porque aqui não era a parte interna. Ah, entendi. Aqui era uma parede, que aí fez tudo aqui. E eu vendia cachorro quente aqui, ó. O meu irmão João Carlos vendeu, meu tio Zé vendeu, tá no céu. O pai também foi um grande incentivador. Quando começou no futebol em Campinas, Neto voltava com ele de ônibus e descia neste ponto. Às vezes, faltava o dinheiro para a segunda condução. E os 10 quilômetros restantes eram feitos a pé. Tinha carro, só o Lucas, né, que tinha carro ali na minha rua. O dinheiro era curto, tinha montecido, tinha ônibus, tinha ônibus, tinha ônibus. É, mas não tinha à noite, né, Neto? À noite, não tinha. Você chegava às 10h30, 11h do Guarani, você treinava à noite com o Simão, né? Com o Simão, com o Simão. Quando você chega para entrar em Santo Antônio de Posse, são 9 quilômetros. Muitas vezes eu vim a pé com ele. A gente parou lá. Nossa caminhada por Santo Antônio de Posse nos leva agora à escola Mário Bianchi. Local que Neto passou bons momentos e, claro, fez grandes amigos. Ah, eu tenho 54, 66. Não, nós somos 66. Nós somos amigos desde sempre. A nossa geração, no começo dos anos 70, era um primeiro, um segundo. Então a gente sempre se juntou junto. Ele era bom para ganhar esse copo. Ele era bom, estudioso. Ele é o melhor aluno. Hoje eu vou. Ele sempre foi o melhor aluno. E eu, o pior. Não, não. Sua identificação com a cidade é impressionante. E a casa onde morou continua lá. A casa é da minha mãe, né? Mas a minha mãe mora no prédio, no apartamento do meu irmão. E essa outra casa é do meu pai. Essa é a casa do Valor, essa é a casa do Zezinho. A casa ali é do Lilico. A casa é da Maria, a casa é da Nenê. É a mesma turma aí. É todo mundo aí, né? Assim, essa rua aqui, ela me transformou, acho que num jogador de futebol. Porque eu sempre joguei... Olha o Curitia. Eu jogava bola aqui, porque era tudo terra, né? Eu fiquei aqui até os 20 anos. Mesmo jogando no Guarani, eu morava aqui. Ah, você voltava... É, voltava... De Campinas, era aqui que você... É, morava aqui. E chegou a hora de conhecermos o grande amigo. Na verdade, um irmão. Ah, Lilico, abre a porta aí, p***. Neto vivia na casa de Lilico quando criança. Era considerado um membro da família e ele o ajudou muito. E às vezes, por exemplo, que ele vivia na minha casa, né? Nós éramos crianças, vivíamos junto aqui. E às vezes ele pegava sapato meu, eu dava calça, roupa minha pra ele usar também. Sempre dividia as coisas com ele. Tudo que tinha de fartura aqui, que na minha casa muitas vezes não tinha, era igual. Eu nunca fui tratar diferente na mesa, na cama. Eu sempre me senti muito mais protegido familiarmente aqui do que na minha casa. Os netos de Lilico estavam na casa. Aí, meu amigo, as lágrimas correram soltas. Quando eu vi os filhos do William, eu vi eu e o Lilico. É, eu ia falar isso pra você. Pô, por Deus do céu. Isso são os netos, né? Cara, olha aqui. A hora que eu entrei, eu vi eu e o Lilico, cara. Quando eu vi os netos, eu vi. E eu vi o mais novinho e ele escrito. Aí eu me vi, quando eu e o Lilico, eu era pequenininho, cara. Eu me reportei há quase 45 anos atrás. E este lado sentimental do neto tem uma explicação. É que ele saiu muito cedo daqui, né? E deixou os amigos, né? E a grande parte dos amigos dele ele não vê faz muito tempo. E aqui é o lugar que ele sente em casa, né? Ele sente o neto, né? O neto. Não o neto da mídia, o neto do Corinthians. Ele sente o neto. Quando você está com o coração apertado, quem você procura? Sua mãe. Santo Antônio de Poço pra gente é onde a gente se encontra, encontra a raiz, encontra o eu, né? E por falar em mãe... Ah, ele deu sim trabalho. O neto foi um menino assim, sabe? Ele falava muito com o ladrão, ali na Maribianca, ele... Posso falar? Posso falar tudo. Tinha três meninas que viviam com ele ali na escola do Maribianca e elas estudavam junto com ele, né? Aí ele tirava, fazia xixi tudo na cabeça das meninas, né, neto? Não lembro, sim. Você não lembra? Agora você não lembra das coisas ruins que você fazia, você não lembra, né? Não é criança. Se lavoreia... De lá da rua, ele tacou uma borracha... Borracha não, acho que é a bola. Bola não, era uma borracha. Não, tudo bem. É uma bola, uma borracha, sei o que que é. Que c****** lá. Aí, tudo bem. O que que a senhora fez? Aí eu peguei e dei, menina. Peguei a vassoura, eu tava na água no quintal e dei, mas dali eu taquei a vassoura, pegou aqui nele. Esmaiei. Acho que por isso que ele tem problema, né, quase um pouquinho, né? Ele esmaiou. Falei, matei ele. Nada disso. Ele continua vivíssimo e muito orgulhoso da mãe. A minha mãe nunca deixou a gente de lado, a minha mãe tratou os filhos de uma maneira muito bonita, né? Uma mulher que teve as suas decepções, como todos nós temos os nossos problemas. A minha mãe foi uma mulher, e é uma mulher que ajuda todos os filhos, todos os netos, a ter o amor pelos netos, que é uma coisa impressionante. Isso é muito bonito. José Ferreira Neto. O filho do seu Carlos, da dona Cida. Amigo do Lilico. Pai, irmão, tio, marido, companheiro. Um cara que nunca deixará de falar o que pensa, e sempre carregará com muito orgulho suas histórias, seu passado e sua gente. A minha vida é essa aqui. Eu gostaria muito de estar mais aqui, mas não posso, porque eu tenho que trabalhar. Eu fico feliz dos meus filhos estarem ali. Meus quatro filhos estão aqui. Meus quatro. O João foi buscar a mãe. Porque eu fiquei muito tempo sem ter meus filhos por perto. Fiquei muitos anos sofrendo. Minha mãe sabe disso porque... Nas horas mais difíceis da minha vida com os meus filhos, é a minha mãe que falava Calma, vai passar. Quantas novenas ela fez para que eu pudesse ter a cabeça no lugar. E estou fazendo ainda, Renato. Porque há seis anos atrás, vocês não sabem o tanto que eu sofri por causa dos meus filhos. E hoje os meus quatro filhos estão aqui. A Luísa, Gustavo, o João e o Júlio. Eu fiquei feliz hoje. Só por isso eu já ganhei o ano da minha mãe poder estar do lado do meu pai. E há oito meses que eu não fico do lado deles. E eles poderiam estar aqui e eles fazerem isso por causa de mim. Porque eles estão aqui por causa de mim. Porque se fosse por causa deles, eles não estariam. Então eu sei o amor que eles têm por mim. E eu agradeço do fundo do meu coração. Porque vocês puderam proporcionar isso para mim e para minha família. O recado que eu tenho para ele é dizer que é um irmão que eu amo. Que eu considero ele como um pai, que ele sabe disso. Um pai de verdade. Que sempre me ajudou. Né? Sempre tem sido do meu lado. Pessoa que eu mais tenho admiração. É isso. Obrigado. Fazia tempo que eu não via meu irmão, cara. Sim. E ele é São Paulino, né? Aí para os São Paulinos, que às vezes fica bravo comigo, né, Souza? Que a gente fala. E aí poder ter uma família tão bonita quanto essa, né? Ter você de amigo, Veloso. Ter poucos amigos, você é um deles. Souza, Vinícius. É muito sou isso. Tá junto desde 89 também, né? E a história... A gente estava falando durante a matéria que quando algumas perguntas que o Tiago faz e alguns lugares que a gente está durante a matéria, abre umas janelas, né? A gente volta, lembra tudo como foi no começo. A gente pode... Eu sou um cara muito duro, assim, mas a gente pode perdoar, viu? Perdoar quem? As pessoas que talvez não tiveram o entendimento da vida, né? Pô, aonde eu cheguei, gente? Estou na band, velho, né? Sou ídolo do Corinthians, do Guarani, né? Sou amigo dos caras. Conheço o Zico, conheço o Rivelino. E agradecer todas as pessoas que fizeram esse... Origens, né? Nosso. E agradecer minha mãe, meu pai. Minha esposa, a Sandra, que eu acho que ela... A Sandra conseguiu a pessoa que mais me entendia, né? Porque é difícil conviver comigo, porque eu sou muito duro. Mas eu sou, ao mesmo tempo, uma pessoa do bem. E aí a gente vai colhendo o bem, né? A gente colhe o bem e a gente perdoa. Obrigado, Sandra, eu te amo. Obrigado aí a todos os meus filhos. Obrigado a todas as pessoas. Obrigado a todo mundo que fez. Todos vocês que estão aqui. Todas as pessoas que participaram durante esse ano todo aqui com a gente, nas dificuldades. Que Nossa Senhora Aparecida possa abençoar todo mundo. E parece que tem uns gols meus aí, né? Um versus gol, eu estava morto. Lava ele, olho no lance! Do Corinthians! Confira comigo no replay! Na, 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 Neto! É dele a camisa número 10! Eram jogados redondos do segundo tempo, 18 minutos! Agora, no placar do Pacaembu, Corinthians 2, Bahia 1... Na frente para o Ramon, Viola jogando de lateral esquerdo para Neto! Vai tentar a arrancada no fim do jogo, pode meter de pé no esquerdo e é gol! Gol! Laço! Neto deita e rola na rede! O camisa 10 do Corinthians! Na Baiana, olho no lance! É do Corinthians! Confira comigo no replay! Na, 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 Neto! É dele a camisa número 10! Que coisa, hein? É a gente que fez isso, né, Velocê? Às vezes não acredita, né? É, faz tempo, né? É, é a gente mesmo! É, hoje, eu saio de férias hoje, tá? Tá gravado o programa de amanhã, queria agradecer a todas as pessoas que... Eu não gosto de falar telespectador, acho que as pessoas são nossos amigos, né? Como o Vinícius é hoje, tá emocionado ali de ver, né? Que é legal, né? É um cara muito generoso, cara! É! As pessoas que não te conhecem aqui no dia a dia, nem imaginam! Quando você ajuda as pessoas! É! A verdade, eu vou falar só uma coisa que eu fiz aqui, que eu tenho muito orgulho de mim! Pela Lindinha! É, o filho dela se formou em arquiteto durante cinco anos! Eu dei a faculdade pra ela! E ela é muito grata a isso, né? Ao Gabriel, a todo mundo! Então, a Band faz com que a gente possa ter esse tipo de visão, né? A gente ser grato pelas coisas, né? Acho que é um programa... Eu não gosto muito de fazer programa sobre mim mesmo, porque... Eu já apareço tanto na televisão, eu já sou... Né? Mas a amizade nossa aqui é muito forte, né? É muito forte, mas esse Origens, ele mexe muito com a gente! É, cara, a gente resgata... E cada um que eu vejo, o seu também, que foi impressionante, parabéns ao Tiago, né? Pela matéria, a gente não tem como não ser emocionado! É, é! Então, eu queria desejar pra vocês um bom Natal, um bom Ano Novo, né? Que a gente possa nos reencontrar, ou aqui, ou em outro lugar, né? Porque eu acho que a gente precisa disso! A gente precisa ser melhores, como humanos, né? A gente precisa melhorar! E com alegria, com bastante alegria, com muita... Ganhando dinheiro, fazendo as coisas que gostam de fazer, passar um Natal bonito com nós, que temos um filho novo, né? O Tunicão e o Júlio... Um amor, né? Uma coisa, uma bênção que Deus deu pra nós dois, acho que a gente foi merecedor disso, Vinícius Joaquim, que tá lá em Porto Alegre, o Souza, Vinícius Buena, todo mundo, obrigado, ó... Pessoal da Rádio Bandeirantes, obrigado de vocês poderem ter proporcionado pra minha família uma coisa tão bonita quanto essa, né? E eu queria terminar o programa, só agradecer, agradecer por a gente poder estar presente aqui, e que os donos da bola venham fortes pro ano 2022, em muitas cidades, e vamos terminar o programa, a gente vai comer aqui, vamos tomar um... vamos jantar aqui, eu queria terminar com o meu irmão Richard aí, tá bom? Boas férias pra você! Beijo pra todo mundo! Tchau!